No episódio anterior de Iria dos Desafios, os robalos e os esquilos foram reagrupados para um desafio de guerra dos sexos, que pôs à prova o paladar da galera. Com testículos de boi, pizza de insetos vivos e suco de barata líquida no menu, acabou sendo não só o banquete mais nojento que esse apresentador já viu, como também os modos tenebrosos do Owen à mesa finalmente serviram para alguma coisa, levando sua equipe à vitória. Enquanto a rapaziada embarcou numa viagem de fim de semana a bordo de um iate super luxuoso, a mulherada demarcou os territórios, obrigando a recém-chegada Bridget a escolher um lado. Agora que Heather estabeleceu os limites, será que Lechana ultrapassará o limite? Poderá Bridget desfazer a confusão antes que a Gwen extrapole o limite? E será que a Lindsay reconhece algum limite que não seja limite de compras? Para saber as respostas de todas essas questões e muito mais, fique ligado no episódio mais emocionante até hoje de Ilha dos Desafios! Pai, mãe, eu estou legal, penso muito em vocês, eu sempre quis ser o tal, e é só por isso que eu estou aqui, que eu quero ser famoso. Essa é a minha vida que eu escolhi, eu falo muito, mas já venci, faço tudo, vou arrebentar, um dia chego lá, porque eu quero ser famoso. Ilha dos Desafios E aí Foi mal... Lindsay, você é uma perfeita! Que fim de semana! Ai, minha santa da garopita! Diversão assim não tem preço! Sinceramente, eu tô achando que o Owen e o DJ devem ter dado um trabalhão pra aquelas lindas moças que estavam fazendo massagem na gente. Alô? Sabe os tratamentos do spa? Lembram dos meus cotovelos cascudos? Olha que pêssegos! Uh, parece veludo. O meu cotovelo cascudo é que devia ter recebido massagens especiais. Alguém aceita trufa de chocolate com recheio de cereja? Não! Ai, socorro! Tudo bem, irmão. As meninas só estão com um pouco de inveja. É, fazer o quê? Elas mal se suportam e, por outro lado, nós, homens, somos como uma grande família. É verdade! Atenção, galera! A partir desse momento, as equipes estão oficialmente desfeitas. Aê, galera! A partir de agora, é cada um possível! Concordo com ele. Agora eu vou voar sozinho. Ah, eu tô gostando muito disso! Manda ver, Chris! Então, preparem-se para isto! Não pode ser! O quê? Mas isso é impossível! Caramba! O que é que ela tá fazendo aqui? De volta, a pedido do nosso grande público, nossa Eva! É isso aí! Voltei! Só pra esclarecer! Não vou só tocar um terror aqui, como vou dar atenção especial pra minha equipe dos robalos traíras que me eliminou! Um minuto! Você falou que ninguém poderia voltar! Falei! E disse que quem saísse... E quem sair, para o Cais da Vergonha, para o Barco dos Perdedores, nunca, nunca mais poderá voltar! Ah, ah, é! Foi! Foi sim! Eu menti! Não pode fazer isso! Não é justo! Oh, garota! Tá discutindo com o alto-falante? Isso não é um bom sinal! Tudo bem, Eva! E aí, o que tem feito desde que você saiu da ilha? Tendo aula de controle de raiva, me lembro de você dizendo que eu precisava disso! Ela foi uma favorita do público? Não exatamente, mas nós gostamos dela. Outra que volta ao acampamento é... Easy! Essa não! Oi, galera! É ótimo estar de volta ao acampamento, embora eu nunca tenha deixado a ilha. Eu vivi na floresta esse tempo todo. Eu achei que o exército tinha capturado você. Eles tentaram, mas como uma sobrevivente da selva, eu dei meu jeito e evitei ser capturada. Quando eu fui separada dos meus irmãos animais, era apenas eu contra a natureza selvagem. Chama isso de selvagem. Fez sol e calor a semana inteira. Não onde eu estava, mas felizmente eu consegui me refugiar na toca do castor. É, eu fiquei amiga da família de castores que vivia lá e juntos nós caçávamos nozes e bagas. Nossa, como eu queria um salgadinho agora. Au, au, au! E aí, e as novidades? Beleza, moçada, compareçam ao Amfiteatro onde saberão tudo sobre o desafio desta semana. Cabe o desvio. E aí, cara, você não ouviu o que ele falou? Agora é cada um por si. Que vida é essa? É melhor alguém me responder! Eu e a Heter aqui dividimos o território. Mas tá tudo bem agora, né, Heter? É, totalmente. Quer minha cama, Eva? Quero esta aqui. A menos que a senhorita facada nas costas que votou pra eu sair tenha algo contra. Tá legal. Quer saber de uma coisa? Você pode bancar a valentona, mas não se esqueça que estamos todas aqui pra ganhar. Falou bonito, hein, ô Tanajora? Oh, oh, oh! Me diga que a mulher macho com músculos mais firmes do que meu aplique não disse isso! Meninas, chega! Não podemos mudar o assunto pra salgadinhos de baixa caloria? Tanto faz. Vou ganhar de qualquer jeito. Muito obrigada por intervir. Ah, foi um prazer. Ninguém tira onda com o meu traseiro. Aquela garota tá me tirando do sério. De verdade! Bem-vindos ao próximo desafio. O consagrado jogo de tortura... Pé de pinico! Vocês estão prestes a passar por provas de resistência. Tão sinistras que algumas delas mandaram nossos estagiários para o pronto-socorro. Quem recuar ao desafio ou não permanecer os 10 segundos necessários será eliminado. O vencedor não só ficará livre da eliminação, como também ganhará esse luxuoso trailer, que poderá ser levado para casa no fim do verão. Que tipo de tortura? Por que não pergunta o meu belo assistente? É isso aí. Vamos detonar! Duncan, você é o primeiro. Vamos girar a roleta do azar para selecionar sua tortura. Tacada de Tartaruga Nossos estagiários passaram semanas catando as mais ranzinzas, furiosas, irritadiças e famintas tartarugas mordedoras da ilha. Enquanto você fica de goleiro totalmente desprotegido, o chefe vai lançar tartarugas ao gol. Olha aí, cara, se eu fosse você, eu protegeria os coquinhos. Isso pode acabar mal. Se você aguentar aí por 10 segundos, vai passar para a próxima rodada. E Duncan passa para a próxima rodada. Isso não é divertido. É, muito divertido. Essa foi braba. Não fale comigo. Ainda está chateada com aquele lance de ficar enterrada viva? Ah, estou. Na moral, eu nunca vou me perdoar por aquilo. Você sabe que é a última pessoa aqui que eu deixaria enterrada na areia se eu pudesse escolher. Jura? Mas que fofinho. Próximo. Lindsay. Sua tortura é... Depilação de Marshmallow. Você vai depilar cada parte do seu corpo. Se aguentar a dor durante 10 segundos, poderá passar para o próximo nível. Estou precisando muito disso. Estou usando a mesma lâmina de depilar há semanas. Por favor, não tire meu bronzeado, tá bom? Essa deve ter doído. Eu não sei se eu ia aguentar passar por isso. É porque vocês homens são uma negação em relação a duas coisas. Beleza e dor. Disse tudo, Quenta. Ai, nem acredito como está macia. Obrigada, Kiko. É Chris. Mandou bem, Lindsay. Como não reclamou nenhuma vez, pode escolher quem será o próximo. Eu não. Tchutch, você... Entendeu? Peraí, eu mudei de ideia. Eu escolho... Falou? A Bridget com as sanguessugas, porque ela é uma tremenda traidora que dá facada pelas costas. Agora, tchutch, vai, tchutch, vai. É hora da revanche, traidora. É hora da revanche. Olha aí, garota. O tempo está passando. Entra logo no barril de sanguessugas, vai. Ainda que todo mundo quisesse a Eva fora da ilha, por alguma razão, a garota cismou com a cara da Bridget. Me sinto mal e tudo, mas... Antes ela do que eu. Não, espera. Eu vou no lugar dela. Oh, isso é tão romântico. Ah, e se sua vítima conseguir ficar 10 segundos sem pedir pinico, você será eliminada no lugar. O que significa que vai perder a chance de ganhar isso aqui. Foi por pouco, Jeff. 9,9 centésimos de milésimos. Enfim, não é 10. Está fora. Pode voltar para o seu novo assento. Oi. É o próximo. Short de madeira. Grande coisa. Nosso próximo desafio será... Passar 10 segundos num caixote de madeira com Sasquatchanáqua. Dureza, hein? Bridget, você não reclamou nenhuma vez, então pode escolher a próxima vítima. Eva! 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 A Eva é a casca grossa. Achei que ela realmente fosse tirar essa de letra. Se ela escolhesse a Eva e ela saísse viva, a Eva ia ficar muito furiosa. Eva! 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 Sua identificação no necrotério, surfista. Vai precisar disso mais tarde. Eva! Eva! Eva deu conta do recado, então Bridget está fora do jogo. Péssima escolha dela. Mesmo assim, merece crédito por apoiar um colega de equipe. Agora, vamos ver quem mostrou menos coragem do que Eva e pediu o penico. Adoro! Pulo sobre o gambá. E a torturante música da nova era. E uma visitinha ao cabeleireiro de Uauanáqua. Ah, e quem pode esquecer do velho sorvete de congelar o cérebro? Tahu! Afastar! Adorei! Faz de novo! Izzy, quem é a próxima vítima? Ah, eu, eu! Com a terapia da erva venenosa! Só eu acho isso ou essa garota tem um parafuso a menos? É, o Chris. É, ela tá pra fazer. Aham. Tá bom, beleza. Tudo bem. Os juízes vão permitir, mas eles querem saber por quê. Eu só quero saber como é. Então tá falado. Acabou. Chefe, retire a erva venenosa. Não! Não! Tá uma delícia! Você passou na prova, mas infelizmente foi eliminada. Mas olha como ficou minha boquinha! Neva, sua vez. Muito bem, depois de 20 rodadas de tortura, sobraram apenas dois bravos competidores e a rodada da morte súbita. Eu não cheguei até aqui pra amarelar. Aquele trailer é grana certa e tá com meu nome escrito nele todinho. Seja lá o que tiver que fazer, eu tô dentro. Echana, é com você. Seu desafio final é rolar no tronco com o urso pardo. Rolar no tronco com o quê? O urso molotov se apresenta com o Circo Nacional da Rússia e tem sido campeão de equilíbrio no tronco nos últimos 12 anos. Para vencer, você deve ficar 10 segundos no tronco, enquanto evita a morte certa num lago infestado de piranhas. Leixana, pode pedir pinico agora. Nem pensar, claro que não. Eu já vi coisa muito pior. Eu vou nessa. Eu vou nessa. Não, 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 não. Tchau, tchau. É assim que se rola, viu, Mané? Lexana vence! Então Eva está fora! O quê? Não pode ser! Pode! Ela ganhou o desafio, a imunidade e o grande prêmio! Uh! É isso aí, galera! Você perdeu, eu ganhei! Você perdeu, eu ganhei! É isso aí, garotão! Uh! Enquanto Lexana confere seu trailer cheio de comida e a gente checa a sua pressão sanguínea, vocês podem ir para o confessionário para votar na saída de um participante que não seja a Lexana. Ok, então para começar, acabaram nossos Marshmallows. Eu dei uma olhada nas confissões e vou falar uma coisa. Tem muito ódio rolando nesse grupo, o que é irado! Sei que normalmente respeito a privacidade de todos, mas no intuito de lavar roupa suja, eu vou transmitir ao vivo as suas confissões! Já que a Lexana está imune, não tenho outra escolha senão a diabólica Eva. Volto na header porque eu sei que ela armou para a Kourtney ser eliminada. Vai me pagar por isso, garota! Se estiver assistindo agora, eu estou com saudade. A Eva é uma louca. Então adeus! Por favor, por favor, a Eva! Ai, que por que não mostram isso? A Eva é doida. Desculpe, gata. Só pode ser a Eva, a não ser que eu descubra quem pegou meu outro chapéu da sorte. Não consigo parar de sentir como ficou macio. Enfim, eu voto na Eva porque ela me assusta mais do que a Heather e todas as outras juntas. A menos que eles queiram sair daqui em caixões, é melhor não votarem em mim. Eu voto na Heather. Muita sujeira revelada, né? Mas, no fim, foram seis votos contra a Eva. Então, adeus! O que? Esse não será meu fim. É melhor ficarem de olhos abertos. Não estou vencida. Voltei a minha vingança. Eu não acabei com vocês. E a Izzy mentiu! Ela não estava na floresta. Ela estava... Uau! Ela tem problemas, né? Festa no cafofo da lexana. Ela está na floresta. 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 Obrigado.